parece que existe uma estratégia em todos os países que se tornam o que os nossos vizinhos aí se tornaram que é a estratégia, por isso que eu fico, eu sempre falo né eles parecem que fazem de propósito, parece que eles fazem tudo isso de propósito porque não é possível que o ser humano é tão bocó ao ponto de ver que ele está causando uma destruição e ele não vai fazer nada para que essa destruição pare né não, na verdade eles continuam fazendo, parece ser proposital a destruição da economia do país para assim poder escravizar a população né é muito mais simples você escravizar uma população onde não tem nada onde vive numa extrema miséria né gente tomara que esse plano deles aí fracasse porque o povo brasileiro não merece isso para que eles possam ter esse gostinho né de comandar a massa gente, é muita maldade você destruir a economia de um país simplesmente para escravizar aquele povo sem necessidade alguma não é por dinheiro isso não é por dinheiro é vingança e poder isso é por vingança e poder não querer sair do poder querer se perpetuar no poder gente, desnecessário o cara já tem dinheiro, as pampas para que isso mano? vai viver, vai viajar, vai curtir a vida quer ficar qual é o sentido disso? parece coisa do capiroto mesmo né não tem lógica um negócio desse qual é o sentido de tu querer destruir uma nação por causa de poder cara que dinheiro os cara tem ganha bem né tem juntado aí dinheiro por muito tempo aí de ganhos na política né e 81 40 80 42 42 41 44 42 42 43 43 43 42